Mas eu fiquei parada com você, eu estive aqui com você, também tenho uma vida, eu dei 10 anos dela pra ficar aqui com você. Você acha que eu já não vi as outras coisas? Você acha que eu já não tive sonhos e esperanças? Não dá pra mim, não dá pra minha vida. Você acha que eu já não conheço pela cabeça, conheço em outros lugares, fazer outras coisas, esquecer as responsabilidades? Não tem pra mim fazer rir, não tem pra mim fazer me sentir bem, mas eu fiquei com você. Peguei todos os meus sonhos, desejos, nos enterrei dentro de você. Não tem essa cidade, eu fiquei olhando o programa do programa todos os dias. Eu não precisei de 10 anos pra ver que o sol era duro e rochoso, que nunca ia florescer.